É um jogo de longo prazo. E aí, Raul, que prejuízo que eu tenho, então, objetivamente, se eu migrar agora para a renda fixa? Você tem que se lembrar que na renda fixa existem vencimentos obrigatórios daqueles títulos. Não é igual na Bolsa de Valores, você pode ficar comprando a mesma ação eternamente, ela vai pagar dividendos, você vai reinvestir nela, livre de R hoje em dia no Brasil ainda, e fazendo a bola crescer. Quando você vai para a renda fixa, especificamente, toda vez que você tiver um vencimento de um título, você vai pegar ali um percentual gigantesco, 20% ou 15% daquilo que você deixou investido ali, e você vai deixar na mão do governo, vai comer sua rentabilidade, porque o título vence, você precisa aplicar em outro título e você paga o IR ali no vencimento do título. Por isso que esses títulos de longo prazo são até melhores. Então você tem um prejuízo ali nessa fórmula dos juros compostos. Isso impacta demais, porque 20% do resultado acaba ficando, 15% do resultado acaba ficando para trás. Outra coisa atrapalha a bola de neve, o contrário dos dividendos, que auxilia, a rentabilidade aqui, ela te zoa, porque na hora que vence o título você tem que reinvestir e o montante diminui. Outra coisa que acaba te ferrando e você não percebe, é que quando você olha o lucro nominal ali, você está ignorando todos os efeitos da inflação. Então a Selic é o principal mecanismo de controle da inflação. Se a Selic está alta, o que significa? Que a inflação está alta também, eles estão tentando conter a inflação. Então se você observa a inflação de 2021, por exemplo, ela está em 10,06%, isso significa que se você estivesse recebendo 11,75% de rentabilidade na Selic, o tesourão ali, você achou que seria a melhor oportunidade para você ali, você teria aí um lucro real de 1,06%. Então assim, por mais que seu dinheiro tenha aumentado, você não ganhou absolutamente nada. Sabe aquela brincadeirinha da criança? Você prefere 3 notas de 5 ou você prefere 1 nota de 15, que não existe, né? E ela sempre escolheu aquilo ali, então 3 notas de 5 ou a nota de 20, né? E ela vai ali e escolhe a de 3 notas de 15, porque ela está vendo o volume. O que está aumentando é só o volume do seu dinheiro, não é o poder de compra essencialmente. Ah, Raul, mas aí ficou difícil para mim. Por quê? Porque eu não entendi o raciocínio. Se fosse na Bolsa e nos fundos imobiliários, seria pior ainda, porque o meu dinheiro teria diminuído. Eu sei que a princípio parece isso. E aí é o engano redondo da maioria das pessoas. Porque quando a gente observa as ações no curto prazo, você acaba descorrelacionando aquelas ações das empresas que elas representam. Nunca se esqueça que a ação é o sufixo ali de participação. Aquilo é uma participação em um negócio que você tem. E muitas vezes, aquela ação está completamente descorrelacionada do que está acontecendo na empresa de fato. No curto prazo, na maioria das vezes, é assim. Ah, o que exagera. Claro que não. Se a empresa está lucrando mais, eu já vi. A ação sobe no dia. Não. Olha só. Então, você pega aqui e tube 3. Pode observar os anos de 2017. Tem os dois gráficos aí. Receitas e lucros. E você tem a cotação. Pode observar que você vai perceber que o lucro, hoje em dia, ele está até maior, se você pega 2021, ele está até maior que 2020. E observe a cotação no mesmo período. Tem uma diferença muito grande de cotação ali. Não a diferença que tem do lucro. O lucro é até maior um pouquinho, mas a cotação está muito menor. Nos últimos 12 meses, a cotação está muito menor do que esteve lá em 2020. Então, não necessariamente os investidores ali, eles acompanham o lucro. No longo prazo, sim, porque o lucro, ele se torna, acaba depois de muitos anos, ele se torna ali muito massivo. As empresas não conseguem ignorar. Então, você pode ver que por mais que ele ignore, se você pega lá o lucro de 2012 e de agora, você tem uma levezinha na alta ali, porque é impossível ignorar num prazo muito grande, porque senão você receberia mais dinheiro ali do que você tem no preço da ação. Não faria sentido. Vai ficar de graça. Então, isso aí vai valer para diversos períodos. O mercado de fundos imobiliários e o de ações, ele é mais livre, ele é mais especulativo do que o de renda fixa. Então, as pessoas não conseguem precificar muito bem o que elas estão fazendo ali e acabam cometendo esses equívocos. A renda fixa está boa, o cara simplesmente tira o dinheiro dele de ações, a qualquer preço, a toque de caixa, e vai lá e coloca em renda fixa. A renda fixa piora, ele tira o dinheiro dele, a toque de caixa, de qualquer jeito, no vencimento, de qualquer jeito, vende o título antecipado, taca em bolsa de valores. É sempre o mister compra na alta. Então, ele fica comprando aquele mercado que está mais em alta e perdendo dinheiro ao longo de décadas. É um jeito muito eficiente para perder dinheiro. Mesmo que o cara consiga encontrar os pontos ali, ele acaba perdendo dinheiro de imposto, de taxa, de coisa, de tudo que ele vai pagando ali, mesmo encontrando os pontos e deixando de ganhar as grandes valorizações de bolsa que as melhores oportunidades estão na queda. Por que, então, Raul, que na bolsa de valores não vai acontecer isso? Eu entendi aí que ela descorrelaciona, mas isso não explica por que eu não vou ter um problema. Como que é medido o índice ao consumidor amplo? Como que é medido o IPCA, ou a inflação, como a gente chama? Eles pegam ali diversos mercados, de exemplo, eles pegam supermercados, pegam lojas, pegam tudo ali e vão calculando o quanto estava custando um preço e quanto está custando agora. Por quê? Porque no final da cadeia, se teve qualquer aumento naquilo ali, eles acabam percebendo que o aumento é generalizado. Então, eles descartam as anomalias. Então, um cara vendia arroz por 10, está vendendo por 50 porque ele quis. Não faz sentido. Eles descartam essas anomalias muito grandes e consideram ali a média de aumento de preços para o consumidor final nos mercados. E aí, quando a gente chega nesse número, então a gente descobre de quanto foi a inflação. Eu expliquei a fórmula de maneira bem burra, mas é mais ou menos essa a ideia. E assim, você tem que se perguntar, beleza, então se o preço aumentou, aquela é a inflação. Quem corrigiu esses preços? Então, a empresa de arroz, ela estava ali fabricando, ela viu que o produtor estava cobrando mais caro, ela vai e corrige o preço para o consumidor final para manter o lucro dela. E a mesma coisa acontece com a WEG, que é de motores, a mesma coisa acontece no mundo inteiro. Os insumos aumentam, as empresas repassam esse custo ali para o consumidor final. Muitas vezes elas conseguem absorver esse custo durante um tempo, mas no fim das contas, elas acabam repassando, porque elas não têm como, elas iam quebrar. Isso significa, então, que ter participações em empresas é te proteger da inflação de qualquer maneira. Por mais que o mercado fique menos aquecido e tudo, aquela empresa continua operando com lucro, quando ela continua sendo lucrativa. Por mais que a inflação cresça no país, ela tem uma proteção natural contra a inflação. E os fundos imobiliários, Aô? Mesma coisa, já morou de aluguel na sua vida? Ah, teve aqui o ano inteiro, a gente fechou um contrato, tem um contrato ali combinado por qual índice a gente vai reajustar esse preço ali no fim do ano. A mesmíssima coisa vai acontecer. Então, quando começa a subir a inflação, a gente tem ali um outro índice, que antigamente era o IGPM, hoje em dia está em discussão, porque o IGPM até subiu astronomicamente, o pessoal corrigiu contratos, loucura aí, quase não deu para pagar. Então, o IGPM subiu demais. Hoje em dia estão utilizando outro, tentando prever um indicador melhor. Mas, então, vai subir o preço do aluguel ali. Com isso, quem é cotista de fundo imobiliário tem uma proteção muito boa, tanto a valorização dos imóveis, quanto essa proteção muito boa ali em relação aos aluguéis. Por quê? Porque você está comprando ativos lastreados em coisas reais. É muito diferente de comprar juros. Então, essa é a ciência da coisa. Porque se não fosse assim, você pode pensar, será que isso acontece mesmo? Aí você tem que imaginar os cenários onde o Brasil teve hiperinflação. Se todo mundo tinha muitos milhões, se o preço das ações não corrigissem, o cara podia ir lá e comprar uma empresa inteira. Você juntava a sua gangue aqui do bairro, ah, vamos comprar então o Bradesco para a gente. É óbvio que não, né, gente? Nunca aconteceu isso, né? Na prática ali, se você ver esse movimento, o que acontece é que a bolsa começa a subir juntinho com a inflação. Não tem o mistério ali, o milagre que vai fazer isso acontecer do nada. Você não vai conseguir comprar as empresas todas. Se você conseguir, seria ótimo. Você se tornaria dono delas, né? Vai ter participação ali, sendo que você era um cara pobre e agora você é rico porque a inflação subiu demais. Só que aí como é que a empresa está conseguindo te pagar? Você precisa lembrar disso. Quando a inflação existe, todo mundo tem muito dinheiro. Quem já tinha mais dinheiro, ganha mais dinheiro ainda. E aí E aí E aí E aí